bom dia pessoal aqui é o Ednilson do canal plantar faz bem beleza com todos vocês pessoal quero agradecer aqui desde já a todos os novos inscritos que têm se chegado ao nosso humilde canal pessoal gente boa muito like muito comentário pessoal tem deixado isso tem contribuído para o canal crescer galera então estou muito feliz com a participação de todos vocês se você assiste esse canal esses nossos vídeos ainda não é inscrito dá uma olhadinha lá se inscreva no nosso canal ajude o nosso canal crescer e ative as notificações todas lá né para você receber as notificações eu tive o sininho na notificação para você receber suas notificações nossas notificações galera pessoal você não recebe outra coisa pessoal se você ficou alguns vídeos sem assistir sem dar like dá uma olhadinha que o youtube está tirando inscrição tá é então se inscreva lá e apoia o nosso canal galera esse vídeo de hoje é a respeito de o seguinte galera vocês estão vendo aqui nossos coqueiros anões olha aqui galera essas duas folhas aqui ó coqueiro fica feio da impressão que está mal cuidado as folhas de cima toda verdinha não é verdade e as de baixo aqui ó seca nós já fizemos um vídeo olha como é que está fazendo até barulho galera inclusive é até perigoso sei lá alguém jogar um fósforo e esbarrar alguma coisa e pegar fogo pode acontecer uma palha muito seca desce até queimar o seu coqueiro todo então pessoal você tem chácara sítio ou tem um coqueiro no terreno no quintal você pode fazer a poda certo e só nós temos um vídeo muito é um dos vídeos que mais bombou no canal eu mostrei eu nem mostrei podando mostrei já podado explicando é todo mundo concordou apenas na época uma pessoa discordou deu poda ao coqueiro só que a pessoa acho que não entendeu a pessoa achou que eu tava podando folha verde galera porque as folhas verdes fazem o trabalho da fotossíntese certo que é vital para sua planta para todas as plantas aliás e mas aqui se trata galera de folha seca que não faz mais fotossíntese certo essa folha seca aqui ó isso não tem fotossíntese demais isso só serve para deixar feia sua planta sobrecarregá-la certo então quando você poda galera toda aquela folhagem nova que tá saindo no meio ali ó ganha força porque toda energia da sua planta vai direto vai aliviar a planta tirando essas duas ou três folhas grandes secas que não não tem mais né um já uma cor bonita né já começa até esbarrar no chão e não faz a fotossíntese demais então ela pode ser podada assim com cuidado e vai aliviar para planta aquelas folhagens novos lá do meio que vão surgindo vão ganhando força e vão crescer mais rápido e o seu local vai ficar bem mais bonito vocês vão ver olha ali dá até uma impressão de que relaxado né aquelas folhas folhas secas isso galera vocês podem podar tá outra coisa coqueiro gosta bastante de água pessoal isso aí tá e adubem o seu coqueiro aí com esterco de vaca de boi é farinha de osso certo é que vai fazer um bem danado para ele tá esses coqueiros galera eu comprei tudo junto plantei e tem mais ou menos aí que eu plantei eu acredito que em torno de três anos né oi e aquele lá é muito pequenininho ainda é menor mas quando eu plantei galera nós temos aqui ó um oi dois três com a de trás lá atrás um dois três quando aqui temos três de cada lado certo esse aqui aqui galera é o maior deles certo ele deu uma floração há uns meses atrás aí mas é ficou só um coquinho pequeno normalmente pessoal acontece a primeira floração do coqueiro não segura a carga de coco na segunda em diante ele começa a segurar isso é normal tá se o seu coqueiro de floriu a primeira vez e não segurou a carga não se preocupe vai adubando aguando cuidando dele que na próxima florada ele vai produzir tá jóia esse aqui também é o segundo maior não vai demorar galera produzir também esse aqui eu acredito que dentro de poucos meses agora já produz tá então nós vamos tá fazendo aqui galera o corte a poda de toda essa folhagem seca que tá no nosso coqueiro eu tô com facão aqui galera quase que eu perdi a preferência bem amolado galera que às vezes é meio enjoadinho para tirar mostrar para vocês aqui tá um sol muito forte aqui meu povo só de minas gerais aqui de mulher é da minha cidade não é moleza não aí você puxa assim ó puxa um pouco bem só isso aqui ó esse aqui até secou demais vai ficar ruim para sair mas vai sair e esse aqui eu cortei bem rente se você quiser deixar uma pontinha pode deixar essa casquinha aqui a base da folha aqui daqui uns dias galera ela vai secar seca todinha e daí uns meses você puxa solta facinho tá não precisa forçar para machucar planta fazer nada disso planta a gente tem que tratar com cuidado com carinho certo certo não pode ser com com ignorância nada disso aí galera fazendo a outra aqui ó mesma coisa tá até pegando ali já no pé de jabuticaba eles estão muito próximo sabe o nosso terreno aqui é pequeno galera o nosso terreno aqui é pequeno e a gente que se plantar muita coisa então não tem esse problema se você não quiser cortar muito rente não precisa não tá a ponta que ficar aqui ela seca depois e fica só o troncozinho assim essa palha vai secando certo aí a gente aquece aqui galera tiramos três folhagens secas e esse aqui tem um mucado também galera vocês podem ver aí ó ó vocês tiverem um resto de madeira bambu vocês podem ficar quatro assim amarrar fazer tipo um pergoladozinho e de jogar as folhas de coqueiro tudo por cima alinhadas em amarrar em cima com o arame pontinho que sobrar você vem corta com a tesoura ela dura muitos meses ali aguenta sol chuva faz uma sombra refresca em baixo é uma boa pedida eu quero fazer isso aqui também porque eu sempre tô podendo os coqueiros então eu tenho sempre essas folhas aqui dá para fazer um uma cobertura zinho para tampar do sol né naquele primeiro nós tiramos três folhas nesse aqui nós tiramos duas essa aqui eu vou deixar galera ó tá baixando tá feia começando a secar mas ainda tem um pouco de verde eu vou deixar acredito que daqui a mais uns 15 20 dias eu tiro ela tá eu vou deixar então galera não é para cortar a folha verdinha folha seca se tiver um pinguinho de verde no final tudo bem mas basicamente é folha seca meu povo ó certo ó essa de trás aqui ó tá esbarrando o chão completamente seca essa aqui eu vou deixar é um pouco de verde aqui ó aqui na ponta tá bem seca vou mostrar para vocês aqui certo porque às vezes pessoal a pessoa joga um cigarro põe fogo no matinho em alguma coisa né sei lá aí se pegar a lastra e acaba queimando seu coqueiro e tal aqui ó essa aqui já tá começando a esbarrar no chão bem seca daqui para lá isso aqui essa semana já acaba de secar e e e vamos cortar também então pessoal vamos tá fazendo essa poda aí sucessivamente vamos terminar o rapaz vou colocar o rufo na varanda ele chegou agora o rufo é o que é pra é a calha da ponta da varanda aqui e o rufo ali certo galera falta mais umas duas para cortar nós vamos encerrar o vídeo que agradecer você que se inscreveu deixa um like aí faça isso seus coqueiros vão ficar bonito vão ganhar força vai aliviar para o coqueiro vai embelezar o seu lugar mas corte somente as folhas que estão terminando de secar tá joia galera aí o vinho colema ali agora quatro ovinho de galinha certo quero agradecer pessoal ao apoio de todos vocês fique todos com deus deixe um joinha deixe um comentário compartilhe no seu facebook ficamos gratos por toda a contribuição de vocês fique todos com deus e fui